A UAD abriu as portas para receber ajuda. O presidente da associação, Luciano Galberto de Souza, fala sobre o dia. É um dia que foi instituído para a gente lembrar a importância de se entregar, de ajudar o próximo, que é sempre bom estar ajudando, né? E a gente não podia deixar essas pessoas passarem em liso na lembrança. Muito bem, estamos vendo aqui as reformas sendo feitas na UAD e está de vento em popa. É, está, graças a Deus, está indo e a gente espera fazer a reinauguração dia 12 agora, de dezembro. E as pessoas que puderem estar prestigiando, a gente está aí. Está certo, claro que nós vamos prestigiar, viu? Obrigada. Está ok, muito obrigado a vocês e vamos ajudar. Após a troca do telhado, a associação entra com a pintura e o assessor de comunicação, Wander Lúcio Faustino, fala conosco sobre o voluntariado. Nós estamos chamando de voluntários em ação, né? Nesse 5 de dezembro é Dia Internacional do Voluntariado. Foi uma data instituída pela ONU, né? Em 1985 e no mundo inteiro há pessoas comemorando esse dia hoje. E a melhor forma de comemorar é trabalhando. Então a associação aproveitou a oportunidade que nós estamos aqui, finalmente, das obras de recuperação do casarão, né? Onde funciona a sede da entidade. E convidamos a comunidade em geral, né? Jovens, adultos, senhoras, senhores. E todos vamos estar aqui hoje, durante o dia todo, para pintar o casarão. Pintar, fazer a limpeza no entorno, né? E ao mesmo tempo, né? Lembrar e homenagear as pessoas que são voluntárias, que fazem um trabalho importantíssimo na comunidade, né? Em todas as áreas, há voluntários em Itabira e na região. Também, né? Estamos preparando para a inauguração do casarão, que vai ser no dia 12. Mesmo tirando o dia hoje, né? 5 de dezembro, qualquer dia, qualquer hora que a pessoa tiver disponibilidade, pode comparecer aqui à Rua Major Paula, no bairro Penha, e se inscrever para ser voluntário permanente na entidade. O que é muito importante. Nossa entidade funciona com voluntários. Nós não temos funcionários. Infelizmente, não podemos ainda ter funcionários. Pois é. Agora, a reforma que foi feita, o que a gente vai poder ver depois disso, além da pintura? Ah, com certeza. É a associação funcionando, né? Nós fizemos uma reforma física, né? Agora, vamos fazer a reforma institucional, né? Já em janeiro, a associação vai estar toda funcionando. Em fevereiro, provavelmente, vai estar inaugurando a primeira escola de educação especial do município. Lembrando que essa escola, ela é para ensinar pessoas que não têm deficiência, cuidar de quem tem. Então, ouvindo falar assim, escola de educação especial, a pessoa acha que é escola para pessoas com deficiência. É claro que o nosso cliente, o nosso objetivo principal é ajudar pessoas com deficiência. Mas precisamos preparar quem não tem deficiência para cuidar das que tem. De acordo com o Vander Lúcio, a escola abrirá aulas para as pessoas aprenderem a atender pessoas com deficiência. A gente vai preparar pessoas, por exemplo, para comunicar com a pessoa que não fala, né? Com a pessoa que não enxerga, né? Tem que ensinar o braile, né? As pessoas que não enxergam e escrevem em braile, então nós temos que ensinar pessoas que enxergam, né? A ler o braile também. Nossa, que legal. Peraí. Então, quer dizer, vai ter certificado, tudo legal? Ah, com certeza. Hoje, nós já temos um curso de extensão com a Funcese, né? O curso de Libras. Mas a gente está preparando a entidade para ela ser instituição de ensino também. Então, no futuro bem próximo, vai ser instituição assistencial e educacional também.